Grande abraço pra você ligado aqui no Podcast Sul, estamos com mais uma live pós-jogo pra analisar a classificação do Atlético pra final do Campeonato Paranaense Venceu os dois jogos, 2x1 em Ponta Grossa, 1x0 na Arena da Baixada e o Furacão volta à final do Campeonato Estadual vai decidir com o Maringá, time que acabou eliminando o Coritiba a primeira final já é agora, sábado, dia 30, 7 horas da tarde, lá no interior o jogo da volta no próximo sábado, 6 de abril, na Arena da Baixada portanto, às finais do Campeonato Estadual 5 horas do primeiro jogo ali, que você falou, acho que 7 horas era pra ser 17, 17 horas, 2 jogos 5 horas da tarde, os dois jogos estou com o Rodrigo Férez e contando com a audiência de vocês aqui nessa live pós-jogo pra gente analisar o desempenho do Atlético o Atlético que ainda não perdeu com o Cuca de treinador foram três vitórias, né? a goleada em cima do Londrina e as duas vitórias nas semifinais contra a equipe do Operário estive na Arena da Baixada mas como assim? Como é que você voltou tão rápido, Pinduca? pra cá, pra fazer a live foi de helicóptero, Pinduca? não, primeiro que eu não moro longe, né? do bairro Água Verde, da Arena da Baixada e quem frequenta o estádio já há bastante tempo sabe os atalhos, né? pra driblar os lentos, as tartarugas que ali tem mas já estamos aqui pra analisar essa partida eu diria, Rodrigo que o Operário foi castigado com o gol do Sapelli porque fez um primeiro tempo muito superior o Léo Link já vou adiantando aqui o meu troféu se culpira mas o Léo Link foi um grande jogador na partida, um grande destaque o Atlético que não teve o Bento e nem o Canobi que estavam servindo suas respectivas seleções nesta data FIFA e o Léo Link deu conta do recado fechou o gol do Furacão o Atlético conseguiu a vitória por 1x0 em que pese o Operário foi um time que congestionou muito o meio de campo dificultando um pouco até as infiltradas do Atlético mas o que se viu na arena hoje uma festa, aquela ressaca das festividades dos 100 anos e dentro de campo um time que mais uma vez honrou as suas cores já centenário um confronto de centenários porque o Operário também já é centenário desde 2012 ele completou 100 anos o Atlético chega a essa marca histórica e com uma vaga na final do estadual boa noite, Rodrigo boa noite, Pinduca boa noite a todo mundo que está aqui com a gente o pessoal ainda está meio tímido chegando aos poucos um público espetacular na arena que é, por enquanto, o maior público do Campeonato Paranaense até agora antes só de falar do jogo não posso me abster de parabenizar o Atlético fazendo 100 anos não é todo dia não é qualquer um qualquer time que consegue chegar com essa força que o Atlético está chegando tem tudo para para nas próximas temporadas e como o Alexandre Leitão o CEO do Atlético fala o torcedor não vai querer ganhar mais porque está fazendo 100 anos esse ano quer ganhar sempre é lógico que qualquer título no ano do centenário ele acaba ficando marcado por obviedade mas uma festa muito bonita ontem uma cobertura muito bacana também da Rede Furacão a torcida compareceu lá teve o lançamento das camisas vamos falar das camisas também na Pinduca viu hoje mais de perto chegou a ver a dourada lá com certeza deve ter algum torcedor que comprou já, enfim estava lá estreando já mais ou menos assim as duas camisas já presentes na arquibancada da Arena da Baixada a dourada ela de fato ela deixa a desejar em vários aspectos mas eu já eu já digo já digo que a Rubro Negra ela ela no vídeo ela no visual do jogo ela fica muito bonita porque o que acontece quando você vai para o detalhe ficar olhando assim você fala putz mas será que não poderia ter sido mais criativo eu achei que tinha faltado um pouco de conceito você vê que aquele o sem que já foi colocado nessa camisa hoje já muda um pouquinho também mas dentro da perspectiva do jogo você olhando o Rubro Negro de um lado e o Alvinegro do outro é muito bem destacado fica muito bonito de assistir o jogo com a camisa ela essa versão ela está mais Rubro Negra do que as anteriores porque a faixa ela está muito maior ela ocupa boa parte aqui ela visualmente ficou ficou bacana é lógico que tipo assim eu acho que existia um desejo acho que do torcedor é que essa camisa ela tivesse algo que englobasse os 100 anos do Atlético algo nesse sentido mas parece que a ideia era simplesmente reforçar a atual marca a priori eles parecem que só esticaram um pouquinho as listras negras ali deram uma levantada e ficou meio que tudo delas por elas mas enfim depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso mas sobre o jogo não tem o primeiro comentário você tem total razão o gol do Bruno Sapelli foi uma ducha de água fria para operar que estava jogando muito bem se não fosse o Leolink como você falou quase que antecipando o voto de melhor em campo o Atlético fatalmente tomaria um a zero e aí poderia se complicar muito então eu não gostei do jogo do Atlético especialmente no primeiro tempo eu acho que é compreensível porque veja a gente sempre fala aqui quando a gente está criticando algum jogador algum jogador está sendo massacrado pela torcida enfim o jogador sabe isso chega até ele porque hoje você pega o celular você dá dois cliques você consegue englobar entender tudo o que está acontecendo então claro que toda essa euforia toda essa festa isso acaba dando uma desfocada dos jogadores isso é natural é lógico até quando acabou o Jukuka ficou ali olhando pensativo e tal com certeza também não gostou e deve estar comentando sobre isso na entrevista coletiva o importante é que no intervalo lógico que o gol dá aquela tranquilizada e como eu falei joga um balde de água fria o operário que queria fazer um a zero para complicar o Atlético e o Jukuka dá uma ajeitada no time pelo menos mentalmente vamos fazer isso vamos fazer aquilo porque está complicado vocês estão brincando vamos dizer assim atleticamente não entrou em campo no primeiro tempo se não fosse novamente o Léo Link pelo menos com umas duas a três defesas muito boas o Atlético tinha saído atrás do placar vamos já rodar a opinião da galera que está aqui com a gente vai deixando o like minha gente no vídeo quem ainda não é inscrito no canal eu peço que você se inscreva compartilhe para os amigos indique aqui o podcast aos amigos nós já estamos afinal há algum tempo aqui falando de Atlético de Curitiba sempre com o pós-jogo com a reformulação do nosso canal temos o Fala Capitão também que você pode acompanhar ao vivo às segundas-feiras temos também outros vídeos dentro da nossa programação e vem novidades e vem novidades viu vem novidades porque abril abril se tudo é certo que está aí já se avizinhando na semana que vem já é mês de abril o nosso superchat vai voltar aqui que isso ajuda demais a manter esse projeto em pé uma vez que a gente tem aqui uma confraria de profissionais jornalistas que gostam de falar da dupla Atlético diferente de outros canais que às vezes é feito por torcedor e às vezes leva as coisas tudo na brincadeira o podcast sul ele tem uma missão aqui de fazer aquela crônica aquela crítica aquela análise de pós-jogo bem próxima do torcedor mas obviamente mantendo aqui uma seriedade no nosso trabalho e como você falou a gente não tem o superchat então estamos rodando aqui o nosso pix que é o podcast sul no jogo arroba gmail.com qualquer valor já vai ajudar bastante a gente a seguir sempre com tranquilidade nesse projeto vai aparecer o nome do Napo né Piduco o Napo falou que vai entrar daqui a pouco aqui na live já mandou pra ele já mandei pra ele começar a colocar os comentários aqui o Lion Santos pede like vamos dar like no canal é isso aí esse aqui não vou ler o nome o pessoal que lê não dá não dá pra cair nessa fala boa noite o D Costa de novo vamos pra cima boa noite um abraço é isso aí fala Piduco e Férez boa noite que vem o Dogão já que não temos rival no estado de fato né o Atlético o Curitiba torcida principalmente se vangloria muito ah nós ganhamos mais atletivos o Curitiba também né Piduco ou tá na Série B né ou porra ou não chega nas fases agudas aí do Campeonato Paranense e fica meio difícil a Cris fala aqui boa noite boa noite pra ela Edivane Ribeiro sempre com a gente também Jaraguá do Sul Santa Catarina como nosso torcido diferenciado concordo festa muito grande desde ontem né e hoje realmente espetáculo da torcida na arena e é isso que o Atlético tem que resgatar essa sinergia com a torcida porque realmente imagina se você tiver 30 35 mil todo jogo aí vai ser um caldeirão uma dificuldade absurda pra qualquer adversário jogar contra o Furacão deixa eu mostrar deixa eu mostrar aqui Rodrigo vai lá deixa eu ver se eu acerto aqui o vídeo antes de mais nada eu quero mostrar a camisa aqui tirar o áudio essa não tem o 100 o 100 elas estão na loja dentro da arena tem a loja da rua e tem a loja pra quem não conhece o estádio ou faz muito tempo que não vá hoje tem uma loja dentro do estádio estava movimentadíssima vou repetir a imagem aqui está exposta aqui as camisas o Cuca está na frente da dourada mas vai mostrar a da dourada eu quero mostrar também rapidamente Rodrigo aqui a imagem do mosaico que deu o que falar eu postei já no meu canal pessoal esse mosaico aqui e vou mostrar aqui pra vocês também foi durante o hino olha que bonito Rodrigo você viu na televisão na rede Furacão sim mas eu vou colocar essa imagem aqui deixa eu tirar aqui o Cuca olha aí que coisa linda e é o que o Lion está falando aqui que mosaico foi aquele a torcida surpreendeu a todos fazendo a diferença sempre muito bonito tem todos os escudos do Atlético e as conquistas as principais conquistas você vê ali as duas sulas nas pontas Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e o estádio todo tomado 35 mil lugares festa do torcedor olha aí esse vídeo que eu recebi aqui o cara senta atrás do banco de reserva boa visão ali do jogo veja só essa imagem hein Rodrigo bonita imagem pra quem quiser pra quem quiser ver o bastidor completo vai estar no meu canal pessoal que é o Marco Pires só digitar Marco Pires que você vai encontrar vamos lá seguir aqui com o nosso roteiro então Rodrigo vamos com as participações cadê a galera o Furacão Soberano já dá aquela cornetada muito a melhorar precisamos de reforços acho que um pouco de calma aí né Furacão mas já vamos falar um pouco sobre isso o Renato Juro fala que o operário tentou botar água no shopping do Atlético mas o Furacão tem o Léo Lin que jogou muito é uma tranquilidade né cara a gente sabe que fatalmente o Bento deve ser vendido no meio do ano se chegar os valores que o Atlético barra para o Celso Petralha quer o Atlético vai negociá-lo o Petralha já rejeitou 15 milhões de euros com essas boas apresentações do Bento na seleção brasileira acredito que talvez chegue a uns 25 talvez com alguns gatilhos aí o Napo chegando aí também colocar o Napo no ar já já Furacão Soberano falou que pode ver o seu time aí apareceu nossa Napo estou colocando os comentários grande Napo justo é isso aí viu o jogo Napo o que achou é em relação ao jogo eu acho que o operário fez um jogo muito digno e que o Atlético se complicou especialmente pelo primeiro tempo mas depois que o Sapelli faz um a zero o jogo fica controlado eu me lembro do nosso encontro passado aqui falando dessa série de eu ter dito que havia sim um risco de eliminação e ela esse risco foi controlado após o gol do Sapelli não jogou bem o Atlético não o operário tem um bom time competitivo quem acompanhou sabe disso mas o geral indica que o Atlético chega com muito mérito essa decisão uma derrota uma derrota num jogo também ruim como o de hoje diante do Londrina e vai pegar para mim o melhor time do campeonato depois do próprio Atlético para mim chegam os dois melhores times do campeonato eu transmiti esse campeonato em várias partidas acompanhei não todos os times porque tem alguns jogos que eu não fiz por exemplo jogos do PSTC não sei se estava bem ou mal mas dos principais times eu transmiti no mínimo duas vezes cada um e acho que o Maringá é o segundo melhor time do campeonato acho que vai ser uma grande final e uma final bastante difícil para o Atlético você acha que o 60-40 na Pó Atlético assim? não eu estava pensando nisso porque eu sabia que essa pergunta viria a gente que gosta de falar em probabilidades em odds e tal estatísticas e tudo mais eu acho que é 55-45 e eu vou explicar porquê o Atlético tem mais time tem mais peças acho que até time ainda não tem entrosamento no caso isso o que eu quero dizer por time o jogo jogado ali do Maringá ele é muito bom muito competitivo ele foi a Curitiba três vezes nesse campeonato e não perdeu para nenhum dos dois grandes e em casa tem feito bons jogos também então time por time são muito próximos ali o Atlético ganha na qualidade técnica não em todas as posições Maringá tem alguns jogadores embora o Léo Godoy seja aclamado por muitos como um dos melhores laterais da América no Atlético ele ainda não provou esse status então eu por exemplo numa seleção Atlético eu escolheria o Marcos Vinícius eu acho o Marcos Vinícius hoje um lateral direito mais pronto eu acho que o Morelli é um grande meia só que nessa posição ele não ganha de ninguém do Atlético tem grandes jogadores muito bem bom jogador o Maringá tem um ótimo time e tem um detalhe em relação ao Maringá nessa final o Maringá é um clube fundado em 2010 e que nesses 14 anos chega a sua terceira decisão se você pensar que ele é um time do interior que ele não é nem o Atlético nem o Curitiba nem mesmo o Londrina com a sua tradição ele está à frente do Paraná disparado nos últimos anos ele está à frente do Operário em resultados estaduais nacionais não nacionais não porque o Operário evidentemente é um time da Série B do Campeonato Brasileiro e para subir essa condição fez muito por merecer mas o Maringá é muito constante e o Maringá já perdeu duas decisões de estadual ele já passou por provas de fogo como por exemplo ganhar do Flamengo esse super Flamengo aí um ano e meio atrás se eu não estou equivocado no Iri Davids por dois azeve e depois tomou oito mas beleza ele passou pela prova de fogo então para o Maringá na cabeça do Maringá este jogo é o jogo mais importante da história não que o Maringá se enxergue em condição de competir em igualdade com o Atlético mas sim em condição de competir com as lições que já aprendeu se o Atlético tem o viés do centenário como justificativa para não perder em hipótese alguma esse título o Maringá tem seguramente o fato de que é a decisão em que ele chega mais pronto não é um clube mais novato como foi em 14 não é um clube visto como surpresa como foi em 22 é um clube que construiu esse caminho guardadas as proporções de resultados foi como quando o Atlético chegou à final da Copa do Brasil já tinha um título nacional muito importante o maior de todos em 2001 já tinha batido na trave na própria Copa do Brasil na Libertadores em uma ocasião depois em uma segunda e já tinha ganho a Copa Sul-Americana então ele chegou maduro para encarar o Internacional olho no olho ganhou aquele título o Maringá vai chegar para encarar o Atlético olho no olho mas é menor em todos os aspectos então existe um favoritismo sim 55-45 é eu na verdade só para falar um pouco desse jogo que o torcedor está comentando eu diria que é um 70-30 para o Atlético vou tentar explicar porque a atuação de hoje te deixou essa impressão ou não? então aí que está é isso que eu ia falar também é lógico que a atuação de hoje os jogadores acabam entrando no meio ali com salto alto ganharam fora aquela festa toda centenário e puxa aquela coisa toda lógico que o Atlético poderia ter pago caro sai atrás do placar ali que poderia ter acontecido ia ser muito complicado mas se você pegar o recorte do Pucca e os jogadores do Atlético quando não tem um jogador do Maringá para mim não tem nenhum que jogaria no time titular do Atlético apesar de estarem indo muito bem Zé Vito como você falou e alguns outros jogadores não tem nenhum é Bento contra Davidson você sabe nenhum vai chegar para mim então assim vai depender muito do primeiro jogo eu acho que a dupla de zaga é muito boa com o Villar e com o Ronald a dupla de zaga do Atlético é boa também o que eu estou dizendo é que não olhem para o Maringá como um adversário desprezível não, sem dúvida é que na verdade hoje a impressão que o Atlético deixa especialmente no primeiro tempo é uma impressão ruim só que para mim é justificável e você pega os outros dois jogos do Cuca o Londrina passou o carro na arena 6x0 poderia ter feito mais e no contra-operário lá em Ponta Grossa faz o primeiro tempo ruim e no segundo tempo se não fosse ali um ou outro tomar a decisão errada Julimar mal poderia ter feito 3x4x1 com facilidade no segundo tempo perdeu 2x3 gols feito ainda eu acho que o jogo de Ponta Grossa eu transmiti o jogo de Ponta Grossa e hoje estava em casa de folga então pude assistir o jogo são olhares diferentes o jogo de Ponta Grossa foi muito igual o operário teve bons momentos o Atlético se impôs na qualidade técnica se aquele jogo acabasse 1x1 ninguém aqui ia achar um espanto porque o operário também fez por ontem o resultado acabou tomando gol numa bola do Kaique Rocha para o Pablo uma construção de jogada do Pablo que a gente elogiou muito no nosso último encontro hoje o operário foi para o jogo foi combativo teve oportunidade de sair na frente não saiu talvez exatamente por essa diferença de qualidade técnica e depois que o Atlético faz 1x0 aí assentou aí vem o segundo tempo e aí o jogo aí o Atlético cozinhou deixa o tempo passar isso então aí pesou a experiência uma série de coisas não vamos esquecer que o Maringá tem feito seus resultados em casa é isso que eu falei então essa visita ao Willi Davids ela é ela é eu sou sempre sempre um jogo mata-mata para mim eu prefiro fazer a primeira em casa e acho que o Maringá vai ter a chance por exemplo de fazer o resultado onde ele é melhor né que é no Willi Davids se ele em Maringá conquistar um resultado satisfatório o suficiente para especular um empate em Curitiba não vai ser fácil é isso que eu estou falando eu vejo o Superchat aqui tem muita gente né ah porque o Napa é chato eu adoro o Fábio Sermani é o Superchat Superchat é o Superchat ninguém participa quem diria né quem é quem quem diria se tivesse Superchat mas deixa eu só fazer um adendo aqui para a gente não fugir desse tema que eu acho que é que a gente precisa entender o seguinte quem precisava do resultado hoje era o Operário né mas é o Operário perdeu o jogo tá falando de atuação você citou você citou que o que o que a final é 55 a 45 porque e você questionou mas você gostou da atuação de hoje é a gente tem que ponderar jogo de Copa porque o se o Atlete precisasse vencer hoje a atuação não seria essa o Atlete não precisava vencer o Atlete estava vencendo mas esse espírito esse espírito que eu digo é um espírito de final entendeu vamos recordar o jogo contra o Cascavel ano passado eu transmiti os dois jogos o Atlético foi ao Olímpico Regional um jogo muito mal muito mal ganhou né ganhou na virada com um gol do Eric e outro do Roque né acho que o Roque entra e o Roque estava no banco o Roque estava no banco aí em Curitiba empata 0x0 o jogo foi até o final apertado foi parecido com hoje só que não mas no último lance o Cascavel escapa numa bola na direita o cara erra o chute parecido com o gol que o Pablo perdeu se faz ali é pênaltis então eu não vejo esse desnível técnico todo eu acho que assim as pessoas o Rodrigo eu e você pra quem não sabe o Rodrigo é um profissional do pôquer tá não é jogo de azar é técnico o jogo tem sorte tem ele como o futebol tem também se eu tenho uma mão 45 você tem 55 você prefere estar no meu lugar ou no seu no meu né lógico então meu amigo então 55 é um favoritismo as pessoas querem que eu diga que o Atlético a obrigação é amassar não não futebol profissional é que é final né tem outros componentes exato exato vai lá Piduca é então mas o que eu ia dizer se a gente for analisar o campeonato o Atlético tá né sete pontos à frente do Maringá então por exemplo é o time que mais pontuou é o time que tem mais peças individuais melhores do que o adversário tem um treinador muito melhor tem a vantagem de decidir em casa por mais que alguns acreditam que não é vantagem então tipo assim é uma vantagem se você vier morto pro segundo jogo quando eu falo que eu prefiro mas assim a gente não pode eu prefiro a gente tá falando antes de acontecer né então eu prefiro fazer sempre a primeira em casa o jogo não aconteceu exato eu prefiro fazer a primeira em casa sabe por quê porque estatisticamente eu desafio todos que estão nos assistindo aqui a fazer essa pesquisa os mata-matas são decididos pelo primeiro jogo o resultado do primeiro jogo guia o segundo eu não vou nem longe na análise é algo como 70 a 30 assim o Maringá o Maringá fez 2 a 0 no Coritiba e controlou o jogo do Couto Pereira e ele só controlou o jogo do Couto Pereira com 22 25 mil pessoas porque ele fez 2 a 0 no primeiro jogo então se você pegar o contexto vamos falar que a gente tá falando aqui por uma maioria de atleticanos tá se você pegar um contexto de uma série decisiva em que o Atlético vai jogar com 40 mil pessoas na arena da Baixada eu sempre vou preferir fazer o primeiro jogo seja contra o Maringá contra o Flamengo contra o Real Madrid por quê? porque você usa a força do seu estádio tô explicando a minha tese não exatamente a série final né você usa a força do seu estádio constrói o resultado e vai defender fora são 180 minutos nos primeiros 90 você sai com 2 a 0 a favor cara o outro time que se vir e aí se não construir também aí lascou aí lascou aí se você se você toma 2 a 0 fora vai buscar dentro de casa é entendeu a minha lógica é essa entendo quem pensa diferente tá travando muito a minha internet aqui Rodrigo eu vou dar só a imagem só a imagem mas dá uma reiniciada então enquanto isso eu vou colocando os comentários que tem tem muitos comentários aqui vamos com os comentários mas sempre pedindo o pessoal deixar o like que é muito importante qualquer valor de piques a turma gosta de vir de bater papo uns pegam no meu pé tudo bem eu tô aqui pra isso mas eu não xingue o cara fala o lápis tá secando legal sai zica é vamos lá o Glad aqui fala que o Maringá tem uma marcação única no Brasil marcar o Meome isso é diferente eu acho o trabalho do Jorge Castilho muito bom muito bom tá o Maringá tem um time que joga com um formato em que você tem ali uma defesa estável mas que um dos laterais principalmente o Marcos Vinicius sobe muito e aí ele faz essa cobertura sempre com o Morelli o Zé Vitor faz o papel que o Fernandinho faz no Atlético tá o papel que é aquele que é o cara que marca e leva a bola pra frente né e você tem ali atacantes menos poderosos mas que tem feito um bom campeonato o Maringá tem feito resultados importantes como é que como é que o Amazonas eliminou o Maringá as pessoas se o jogador ameno tava 0x0 né Napa e o cara faz a falta expulso o jogo tava muito igual aquele gringo né o Maringá que lá faz o gol de falta o gol de falta ele mata o jogo entendeu mas o jogo tava muito igual era lá e cara quem acertasse e aí a gente precisa dizer que o Maringá sim é um clube hoje na série B mas ele havia eliminado o América Mineiro isso que é um clube de série B então portanto tem um nível acima que tava muito bem né tava invicto até aquele jogo exato e ganhou do Atlético Mineiro uma semifinal perdeu a classificação mas ganhou um dos jogos como o Londrina hoje empatou ganhando o Cruzeiro também não vi o Conteiro também não vi o Conteiro vou até pesquisar aqui mas enfim o Londrina no primeiro tempo tava empatando com o Corinthians então ele foi competitivo esse é um jogo especial é um jogo de final é eu acho que não é simples não é simples tem esse componente emocional né cara o Atlético tem um componente duplo emocional que ele é o favorito pelo peso da camisa tradição e também por seu ano do centenário então o Atlético consiga né colocar a cabeça no lugar coisa que hoje ao menos no primeiro tempo pra mim acabou tendo um impacto negativo o Atlético entrou não tava focado e é normal mas tem que ser possível você conseguir sabe opa peraí eu acho que o Operário surpreendeu acho que o Operário surpreendeu acho que o Operário entrou com marcação alta e pressionando a saída do Atlético acho que o Julimar tava muito mal no jogo muito mal essa foi a minha única ressalva em relação à escalação do Kuka mas também né dá pra ver que ele não confia no Tomás Coelho né que como você já diria mas não é o jogo pro Pablo mas se o nome do Tomás Coelho fosse por exemplo Tom Coelho vindo sei lá do Novo Horizontino já tinha sido cancelado e vendido provavelmente 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 eu acho que o jogo a formação do Atlético ela tem que ter o Pablo e o Mastriano tá eu já disse isso há algum tempo acho que quem se deu bem com a atuação de hoje foi o Canob porque se joga hoje Pablo e o Mastriano tirou a falta dele é acabou fazendo falta em sair em velocidade em prender bola no ataque em voltar pra recompor o Julimar não foi bem mas a opção do Cuca é exatamente por ter um jogador entre aspas parecido né não é mas é jovem corre a formação tática era o meio o time de hoje eu ainda colocaria o Gamarra no lugar do do Caíque Rocha e suspeito que alguma coisa diferente esteja acontecendo com o Gamarra né suspeito porque a gente não tem informação ah porque só pode cinco estrangeiros você acabou de citar o Coelho tava no banco tava no banco pra quê poderia colocar o Jard no lugar do Julimar depois por exemplo fez gols no campeonato eu acho que não tem tá a questão do Gamarra mas eu concordo que é ruim porque é um jogador que em teoria veio com uma grande contratação pra ser titular e não joga e ele precisa de ritmo de jogo precisa de ritmo de jogo por exemplo na terça-feira ele deve jogar acredito quem? o Gamarra não acho não acho que tem que jogar estreia da sul-americana mas não joga quantos jogos? já uns quatro? um mês e cinco dias então eu acho que o Kuka a gente há algum tempo tem debatido isso aqui o Kuka fez uma opção pelo Kaique Rocha pra mim é muito claro e quando ele elege o Jardim do Mar hoje também é muito claro que ele não ele não acha que o Pablo possa jogar com o Mastriani é pra mim ficou muito claro na hora que saiu o Mastriani que tava jogando muito bem pra mim aliás foi o melhor do Atlético ali depois do Léo Link que o Pablo reserva dele porque ele poderia ter tirado o Julimar que tava muito mal e o Cuejo não é confiável e colocado o Pablo ele preferiu tirar o Mastriani ali não entendi muito a série do Godoy não que tivesse bem também mas enfim talvez preservar eu acho que ele ficou o Pará é um bom lateral esquerdo inclusive tá na minha seleção do campeonato lateral do Operário eu acho que ele ficou preocupado com os avanços pela esquerda e o Mads é mais marcador e também a questão da bola aérea que talvez o jogador mais alto e outra no segundo tempo o Atlético quase faz um gol com uma jogada típica daquela fatiada o Mads é um gol chegando por trás o Thiago Heleno quase até merecia é um gol que me tirou 120 reais mas tudo bem o Piu Duca voltou mas a internet dele está meio embaçado o Piu Duca engraçado a gente paga uma fortuna para ele é ele embolsa todos os fics do canal todos os fics ele embolsa e ele não paga uma internet decente o Gênio Santos está perguntando a coletiva do Kuka vamos colocar né Gênio vamos lá calma vamos colocar não começou ainda porque o Atlético está promovendo o show de drones ô coisa chata cara eu acho que o cara tem não vou falar nada mas ô coisa chata já falou já falou que é chato eu não cheguei a acompanhar todos esses depoimentos de ontem na festa do centenário você achou que faltou alguém lá a gente que acompanha o Atlético há muito tempo o Bayern poderia o próprio Washington que é o artigo mas não ganharam nada fica aquela pecha você deu falta de quem você deu falta de quem cara eu acho que o Bayern poderia porque jogou quatro anos no Atlético e foi importante naquele período de reconstrução vamos dizer assim ele cai e sobe o Atlético faz uma grande campanha em 2013 e o Washington querendo ou não ele foi o artilheiro é o artilheiro até hoje da era dos do brasileirão break news aqui deixa eu fazer um grande agradecimento ao Adilson Franco da Silva Adilson obrigado cara muito obrigado mesmo fez um pix para a gente aqui fortalecendo o projeto o Adilson que está assistindo agora muito obrigado se estiver no chat aqui manda um recado que a gente vai ler mas desculpa Rodrigo Washington Paulo Bayern a questão do Washington por exemplo o torcedor ele fica muito assim o Washington ingrato nunca quis voltar para o Atlético o que eu sei na época eu trabalhava ali na questão da redação na tribuna que o Washington estava acertado para voltar para o Atlético em 2010 Arocimar Bolicenio diretor de futebol que era meu amigo tinha uma parceria com ele e o Paulo Bar vetou a chegada do Washington porque era aquela estrela da Copa assim me falaram não sei se é verídico ou não mas faz até um pouco de sentido você perguntou se eu dei falta de alguém eu dei falta de alguém sabe quem não apareceu em um vídeo não deu uma palavra sobre o centenário do clube quem a gente não viu ter uma linha escrita Mário Celso Petrari apareceu em fotos com o torcedor não é inacreditável que o Petrari não tenha um depoimento sabe qual é ele gosta disso a minha impressão é que na cabeça dele o clube tem 29 anos então ele não precisou se manifestar na data eu achei francamente eu não vou não vou abrir aqui quem me mandou a mensagem hoje cedo e me observou isso mas é um dos mais respeitados torcedores do Atlético aí e ele falou Napo você notou que o Petrari não não apareceu não teve não teve uma carta do presidente não teve um alô um oi assim é cem anos parabéns nada absolutamente nada um vídeo ele que está num grande momento vamos dizer assim que o clube está bem está bem financeiramente mudaram o nome do estádio em homenagem a ele já houve já houve momentos em que ele foi mais questionado sem dúvida nos últimos nos últimos anos ele não vou dizer que é unanimidade mas assim falar algo do Petralha é muito difícil porque você tem um exército coloca na balança né também os prós os contas eu não vejo o mundo assim sabe eu acho que ele realmente tem coisas boas e tem outras coisas ruins a gente não precisa gostar de tudo ou pôr um peso eu acho que assim quando pisa na bola tem que falar não são poucas as vezes porque para receber elogio a gente faz também então até aí tudo bem deixa eu ver eu peguei um comentário aqui achei bacana do Fabrício que ele fala aqui boa noite a todos boa noite Fabrício eu acho que até ficou devendo hoje precisamos de mais jogadores o que vocês acham cara estou plenamente de acordo o Napa também vai falar tem agora um problema que é essa janela interna né Napa que vai abrir agora na segunda-feira dia 1º até o dia 19 estão falando aí em Vargas Eduardo Vargas que é um jogador de confiança mas mais um gringo acho que faz sentido que ele trabalha com o Cuca e até porque também parece que o Cuca não está muito afim de contar com o Lucas Diorio que na pouca amostragem que nós vimos é um jogador caneludo o cara briga com a bola então eu gostaria do Vargas mas não sei se vem porque é um jogador caro também de salário e o Diorio também não é barato vassar o contrato dele eu não vi não vi mas acabei de 300 conto mais ou menos ele acabou de ensinar contrato então é um problema enfim a gestão do clube levou o jogador a pedido do Osório Osório saiu enfim agora essa questão de reforços eu acho que o Atlético tem um elenco ok e o Cuca ainda não achou um jeito desse time jogar eu vou insistir ele está perto de achar para mim é o time de hoje com o Gamarra no Rocha e o Pablo no no Julimar esse é o 11 depois você tem alternativa você está perdendo o jogo você lança a mão do jogador você está ganhando você põe outros para fechar como ele acabou fazendo no segundo tempo tem dúvida é eu acho que falta ainda um meio ali para disputar com o Zapeli essa posição um ponta mais efetivo porque os atuais pontos do Atlético não resolvem não resolveram o problema Canob Cuejo Benítez não dá para julgar mostrar de muito pequeno Julimar vem mas o Puc acho que já deu a entender que não vai com pontas é vamos ver acho que nessa parte ofensiva falta ainda algumas o Atlético tinha dois meias ele abriu mão dos dois ou três com o o Sapeli o Terence é banco do Fluminense sim mas faz parte da sequência de negociação o Terence não sei se por opção do Filipão enfim o que aconteceu na época abre-se mão ele está no banco do Fluminense eu acho que é um jogador que não pode ser banco nem no Fluminense mas entendo que tenha chegado não tenha ganho o ritmo de jogo ainda não ter convencido o Fernando Diniz que precisa ser titular e depois o Vitor Bueno que é negociado então falta um segundo bem o Pinduca está vivo ou não? estou ouvindo aqui estou ouvindo vocês o show de drones aparentemente cancelado na Arena da Baixada se estava faltando uma bola fora no Centenário está aí show de drones cancelados mais um porque tiveram as camisas eu quero que vocês comentem aqui a questão das camisas nós falamos na abertura aqui rapidamente até mostrei algumas imagens aqui das lojas da Arena da Baixada estão cheias todo mundo comprando mas de fato acho que faltou Napo ou se vivia uma expectativa por ser uma camisa de um ano diferenciado que tivesse alguma referência aos 100 anos de referência só às cores no caso da rubro negra mas ela segue o padrão das últimas camisas que é esse novo símbolo do Atlético eu já o Rodrigo acho que também nós não gostamos queria saber de você Ana eu ouvi de um amigo lá de dentro que o clube ficou surpreso com a repercussão negativa com mais de 80% isso medição interna lá de comentários negativos sobre a camisa eu acho que tem dois pontos aí muito interessantes primeiro que uma expectativa muito alta porque é o centenário do clube então você quer um negócio que seja irresistivelmente lindo qualquer coisa que fosse muito diferente disso não ia agradar e eu ouvi a entrevista do Mauro Rosman eu achei surreal assim completamente se ele não foi esnobe no sentido de que danem-se as críticas ele está muito fora da realidade mas ele tem um ponto que eu não tenho acesso que é assim se estiver vendendo bem então as pessoas estão gostando e hoje no jogo eu achei que olhando as imagens muita gente já estava vestindo então talvez tenha vendido bem esse é o ponto número um o ponto número dois é o seguinte o Atlético se amarrou a um conceito desses quatro ventos e isso é péssimo para a criatividade das camisas as camisas cara elas ficam amarradas a uma necessidade de ter ali e olha que a anterior não tinha nem quatro dentro tinha três as listras ali eram três então os caras já deram uma pirada nisso mas às vezes o difícil é fazer o simples e o simples é a camisa rubro negra de 2018 para mim uma das mais a última de fato concordo então acho que que é isso não tem muito o que dizer agora o torcedor vai comprar alguns vão torcer o nariz vão falar é a nossa camisa eu acho a camisa feia e vou fazer um desagravo essa camisa a vermelha porque a dourada realmente é bem feia mas assim eu acho que de todas as camisas quatro ventos essa é a segunda menos feia a vermelha atual porque ela é a mais rubro negra além da de 2021 que também era listras grandes mas o conceito é ruim o conceito é tão ruim que nós estamos vendo a foto do Kuka e o símbolo ao lado o símbolo deixa o like aqui o Atlético não é tricolor mas eles tiveram que pôr um contorno branco para ter leitura no símbolo exatamente apesar de América e Internacional tem o branco como uma das cores então talvez lá em 1924 teve um conceito errado das cores do clube que deveriam ser vermelho preto e branco porque o branco faz parte dos dois times que se uniram para surgir o Atlético eu achei esquisito também esse branco ali no nome na numeração até acho que mandei para vocês no começo do jogo para mim o Napa tem razão na questão do faltou conceito era esperado um produto muito melhor do que foi entregue como eu falei o Napa não tinha entrado parece que eles só esticaram as listras está meio assim vamos esticar sabe quando você pega sabe dá uma esticar você está mexendo na foto você dá uma cara era um negócio que a torcida está esperando faz um bom tempo um ano importantíssimo pega e contrata uma empresa não é possível que isso passou no crivo de pessoas coerentes capacitadas ou vai deixa para lá torcedor é bobo mesmo vai comprar parece para mim que a impressão é essa porque falta um detalhe numa gola uma coisa mais bem trabalhada uma camisa de 100 anos tanto que como você falou eles se surpreenderam para mim não é surpresa nenhuma essa rejeição 80-20 na questão da rejeição e até hoje eles meteram parece um broche um 100 ali para dar um toque que não tinha não tem na camisa oficial eles meteram hoje é um selo não foi divulgado mas eu acho assim quando você perguntou se eu dei falta isso não foi combinado entre nós aqui inclusive você estava falando de jogadores de alguém falar e eu citei o Petraria que com 100 anos do clube publicou um vídeo de 30 segundos para dizer assim parabéns pessoal nada eu acho que faz parte disso também dessa desimportância de um centenário talvez em 2095 o Petraria queira comemorar o centenário do clube não sei ele passa essa impressão muito clara o que aconteceu teve uma festa na Arena da Baixada para não sei se conselheiros o que foi que o Petraria esteve presente mas de fato uma manifestação para o torcedor não teve está aqui olha o show de drones aqui show de drones abaixa a cabeça que foi furado estou falando em alguns em alguns grupos que o show de drones foi o Guto Ferreira falando do clope teve isso também vamos fazer o seguinte como o show de drones foi cancelado vai falar o Cuca aqui nesse momento sobre a vitória e a classificação do Atlético para a final do campeonato estadual vamos ouvir um pouco boa noite a todos Buca dois jogos exigiram bastante do Atlético e hoje a equipe foi coroada com essa classificação para a final um jogo histórico um jogo centenário queria que você falasse um pouquinho para a gente desses dois jogos e o fato de agora chegar na sua primeira final como técnico do Atlético sim, boa noite foram dois jogos muito complicados o Operário tem uma boa equipe uma equipe que joga junto já tem bastante tempo mexe pouco no elenco nós temos sete, oito jogadores novos no elenco e a maioria estrangeiros o que demora um pouco mais para você ter uma adaptação um conjunto e a gente está tem a dificuldade ainda de poder contar só com cinco tem quatro que ficam fora e o Operário no conjunto dele nos trouxe bastante problemas hoje principalmente no primeiro tempo onde no meu ver eles foram melhores e no segundo tempo eu acho que a gente foi melhor poderíamos nós ter feito mais um ou dois gols mas foi uma classificação muito difícil muito suada e muito valorizada pelo adversário agora hoje quase quinta-feira representar amanhã recuperar viajar sexta para fazer a primeira final lá sábado com Maringá Oi Cuca tudo bem? Boa noite Robson de Lázaro Rádio Transamérica Cuca o recorte ainda é bem pequeno terceiro jogo seu no comando do Atlético mas o que no jogo de hoje aconteceu que você entende que não pode acontecer nas finais queria que você falasse desses dois confrontos contra o Maringá obrigado nada o que não pode acontecer é um primeiro tempo como houve esse de hoje muito ruim nosso primeiro tempo em todos os aspectos e a gente tem consciência disso o jogador também tem consciência disso e dentro desse primeiro tempo ruim nosso o adversário teve um primeiro tempo muito bom se ele sai na frente vira outro jogo nós tivemos duas chances no primeiro tempo e fizemos um gol eles tiveram umas quatro chances claríssimas no segundo tempo ajeitou ajustamos algumas situações e aí sim nós tivemos chances claras e o adversário daí no segundo tempo não teve tantas mas tem que tirar lições disso e corrigir e para os jogos futuros não ter um vacilo tão grande como a gente teve nesse primeiro tempo Boca Boa Noite Edson Tomaz da Rádio CBN em relação a decisão especificamente com o adversário que é o Maringá você obviamente estudou acompanhou até pelo confronto do Maringá com o Curitiba nas duas partidas você já projeta já projeta exatamente como fazer como trabalhar exatamente nas duas partidas e principalmente a primeira fora de casa já neste sábado com tão pouco trabalho sem tempo e se me permite bem uma situação se você não quiser responder não tem problema quando você chegou já tinha meio que definido essa situação o Peterson ele tem alguma possibilidade de permanecer não já está decidido você observa ele tecnicamente que ele poderia ainda ter uma nova chance no Atlético ou não? não eu vou começar pelo fim ele já está já está fora isso não é coisa minha já foi feita pela diretoria e tomada minhas devidas eu até o empresário dele falou comigo eu fui ver como estava é uma coisa não tem como voltar já é uma decisão tomada o Maringá é uma equipe que a gente acompanhou e acompanha também desde a Copa do Brasil que eles eliminaram o América por 2 a 0 depois acabaram eliminados para o Amazonas mas com uma duas expulsões se não me engano é uma equipe que tem um jogo forte um jogo muito competitivo é uma equipe que também tem um conjunto interessante e sem dúvida nenhuma está vivendo o ápice que é estar numa final de campeonato tem um descanso maior que o nosso porque eles jogaram no domingo em contrapartida nós jogamos hoje na quarta e vamos jogar no sábado com intercalando uma viagem ainda então amanhã a gente reapresenta na sexta-feira você faz faz a viagem e nesses momentos é bom você ter o grupo o plantel porque se você tiver um ou dois ou três jogadores que não estejam na melhor condição de jogar você faz força de grupo Boa noite 20 anos da Alicane da Jovem Pan News você comentou sobre essa viagem sobre esse calendário recheado que o Atlético tem o Atlético vai jogar no sábado e depois jogar na terça-feira o Marcelo Lara que está até aqui inclusive falou que a Sul-Americana não seria a prioridade do Atlético nessa temporada como que você encara essa sequência é time titular no final de semana e um time mesclado contra o Esporte Vermeliano ou vai dar para colocar titulares nas duas partidas como que dá para projetar isso mas o Márcio estava brincando depois ele falou para mim lá dentro é brincadeira cuca viu priorizamos tudo eu falei eu sei eu sabia que era brincadeira você quando está em time grande sim não tem se uma competição ela se abrir para você como é que você vai dizer não às vezes é essa ou aquela que acaba desabrochando e você não vai dizer não você vai jogar para ganhar cada jogo a nossa ideia é essa jogar jogo a jogo o terceiro jogo que a gente está a terceira vitória cada uma com um sabor cada uma com uma dificuldade vamos para o quarto jogo agora fazer o melhor são seis dias três partidas porque você joga quarta sábado terça e volta no sábado então são quatro jogos em dez onze dias praticamente você vai precisar usar toda a força de grupo e é em cima disso que a gente vai pensando no campeonato paranaense somente isso depois você tem o domingo e a segunda páscoa e a segunda para viajar e jogar lá com a Meliana cuca boa noite André Cavalcante RPC queria aproveitar para te ouvir um pouquinho mais sobre o Maringá você já falou um pouquinho mas queria que você se aprofundasse porque acompanhando o outro lado da semifinal a gente ouviu as queixas do rival pelo menos as análises do rival do Atlético sobre o estilo de jogo do Maringá que é um estilo de jogo diferente do que outras equipes grandes jogam no Brasil com mais intensidade marcação individual queria que você pudesse detalhar aí na análise que você já tem dessa equipe é uma equipe de força a gente vê que é uma equipe que faz uma marcação forte durante o jogo inteiro o campo inteiro é difícil você impor um jogo contra esse tipo de adversário que vive um grande momento também então é a gente se adaptar o mais rápido possível ao adversário ao campo que é na casa do adversário a gente estava vendo que eles estão até fazendo uma arquibancada pré-montada para caber mais público ou seja vai ter uma força da arquibancada muito grande e a gente vai para os primeiros 90 minutos dos 180 finais vamos fazer um bom jogo lá e quando você faz um bom jogo sempre fica próximo de um bom resultado mas a dificuldade a gente imagina que vai ser grande Oi Cuca boa noite Monique da Rede CNT eu lembro que lá em 2021 eu perguntei para você naquela entrevista da final da Copa do Brasil como é que era para você então técnico do galo enfrentar o Atlético que é o seu time do coração numa decisão enfim e hoje ao contrário você chega em uma decisão como técnico do Atlético seu time do coração defendendo o Atlético numa decisão o que você está sentindo nesse momento como é que é para o Cuca técnico e torcedor do Atlético essa decisão mas eu consigo separar bem eu sou técnico ali da mesma forma que eu era do galo ou do palmeiras enfim de todas as equipes que eu passei eu não levo o coração para dentro do do campo porque às vezes é bom mas não é o ideal o ideal é você ter uma pitada de coração e bastante razão também e eu tenho feito assim então para mim lógico que se eu tiver essa conquista sim ela vai ser diferenciada mas até lá tem muito chão ainda a percorrer e a gente tem que ter humildade para fazer reconhecer os valores do adversário e correr atrás também do adversário porque hoje se você não competir você não ganha de ninguém então a gente tem que ser competitivo também Cucar tudo bem boa noite Vitor Machado do G.Globo a gente pega um recorte dos últimos 10 anos Atlético 2013 Palmeiras 16 o Atlético mais recente agora o Santos finalista da Libertadores eram times do Cucar mas eram times que tinham também características algumas coisas diferentes de um time para o outro você está indo para a sua quarta semana de Atlético o que deu para ver desse elenco pontos fortes pontos fracos o que você planeja desse Atlético em termos de característica para a sequência da temporada você falou em Atlético 2013 lá foi uma remontagem de 16 jogadores de 2011 depois de uma goleada de 6x1 que tomou num clássico e uma remontada total para ser vice-campeão brasileiro em 2012 e campeão da Libertadores em 2013 foi uma reformulação no Palmeiras em 2016 nós chegamos no fundo do poço quando tomamos uma goleada de 4x0 para o Água Santa em Presidente Prudente e naquela goleada eu falei que aquele time ia ser campeão brasileiro muita gente chamou de louco e acabou que a gente foi campeão em 2021 no Galo de novo nós montamos uma equipe super competitiva e encaixamos as peças certas e ganhamos uma tríplice coroa que eu acho que foi o ano mais maravilhoso que o Galo teve esse ano aqui no Atlético a gente tem eu tenho buscado um conhecimento de jogadores procurar conhecer os jogadores porque você não pode chegar num clube e dizer eu quero esse eu quero esse eu quero aquele jogador você tem que conhecer o que você tem eu não conheço ainda eu não pude pôr quatro estrangeiros jogar pelo regulamento uma terça-feira lá no Paraguai de repente eu vou poder pôr mais que cinco pelo regulamento que me permite então eu quero conhecer ainda o que eu tenho de grupo para mais tarde ver com o Mazurco com o Lara nós precisamos disso aqui disso disso ou não precisamos de nada quem vai me responder isso são os próprios jogadores nos jogos e treinos obrigada Cuca boa noite a todos valeu obrigado tá aí ouvimos o técnico Cuca em tempo real né na live pós jogo aqui do nosso canal do podcast sul deixa eu voltar aqui com o estúdio com vocês para a gente seguir aqui nessa análise após a entrevista do Cuca tá aqui ó o Napa aqui cobrindo o rosto nosso drone tá aqui do lado porque não teve o show de drones não teve o show de drones não teve foram problemas da empresa parceira ô Pinduca deixa eu mandar um grande abraço para o Gilson meu amigo de infância que está assistindo aqui mandou recado pô não conheci o podcast agora like no vídeo aqui viu se inscreva no canal o velho Pix faz toda a diferença também tá e o Atlético explicou que é uma questão de problemas da empresa contratada saiu uma nota oficial só lembrando que no intervalo do jogo na Arena da Baixada onde estive passou um drone né por toda a arquibancada por diversas vezes assim até mostrava ali o profissionalismo de quem estava operando porque é muito rápido e uma distância ele acho que dois metros da cabeça da turma e transmitir em tempo real aquela imagem muito bonita que provavelmente vai estar nas redes do Atlético posteriormente no telão projetando ali uma panorâmica dos 35 mil torcedores que ali estiveram nessa noite do Atlético já centenário né contra o operário que também é centenário né desde 12 né desde 2012 é então nessa noite mas o tal do show de drones não teve né que eu acho que é um como é é igual videogame vamos dizer assim tinha um público lá para acompanhar isso aí fazia parte das festividades agora para a gente para a gente encaminhar para a reta final aqui e falar de bola que é o que interessa é o que traz o pessoal aqui para o nosso podcast nós analisamos aqui o jogo acho que o Kuka a grande vantagem de ter um Kuka como treinador é que ele vê o jogo que a gente vê né ele reconheceu o operário como um bom time no jogo de hoje que poderia ter feito o resultado é é muito difícil Pinduco porque assim ele está reforçando as nossas verdades né sim exato talvez quando eu tenha falado do Maringá e três ou quatro aqui falaram que eu estava maluco ele falou a mesma coisa que eu falei é porém há um um aspecto que nos diferencie é que o Kuka não vai ser arrogante ali de falar ele vai ser politicamente correto ali exato gente não é politicamente correto o Maringá tem um bom time se vocês estivessem falando se vocês estivessem falando de um jogo contra vamos lá eu vou contar essa história já contei algumas vezes não lembro se contei em público em 2005 eu estava de repórter ainda para a Gazeta do Povo e o Atlético faz uma semifinal ou eu acho que é semifinal contra o Londrina no café e mete 6 a 0 6 a 0 no café no estádio do café aí naquela época a gente podia frequentar o CT do Caju e entrevistava os caras na saída do treino tal o goleiro Diego saiu falei Diego 6 a 0 está classificado não 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 está o jogo é jogado tal não sei o que tá aí eu cheguei no Maciel vocês vão lembrar do Maciel o atacante de 2005 um baixinho passagem curta né veio lá de Portugal isso reza a lenda que ele teve uma briga com o próprio Diego e tal enfim essa é outra história falei Maciel 6 a 0 está classificado está claro que está se nós perder de 7 na Arena da Baixada manda fechar o clube e virou as costas e foi embora isso isso é uma entrevista e o Diego foi politicamente correto uma série que começa 0 a 0 contra o Diego foi cobrar ele né e aí pode ser pode ser mas assim uma série que começa 0 a 0 primeiro jogo em Maringá estádio vai estar cheio conheço muito bem o time e a cidade é um time muito bom não é politicamente correto é falar de futebol é entender é entender que é um ótimo jogo ninguém falou né que o Maringá não é um bom time chegou com méritos afinal chegou o Maringá jogou muito bem contra o América eliminou o América até o outro dia estava na série A jogou muito bem contra o Amazonas que está na série B e tem um time experiente Jô Sassari ganhou do Operário em Ponta Grossa empatou as 3 em Curitiba eliminou o América mas não é assim é favorito claro que é favorito mas é favorito quanto para mim é 55 para mim é 70 a 30 é muito é muito não mas é favorito ao ponto que se o Maringá for campeão é ruim para o Atlético não mas isso é ruim isso seria ruim nem que fosse o contrário nem que o Maringá já tivesse vencido o Atlético em Curitiba e chegasse com 100% de aproveitamento por que que é ruim porque o Atlético é o grande é lógico que é ruim o futebol ele tem essa questão dos resultados que é o que move o futebol por exemplo o mesmo Maringá que é um time bom ele perdeu para o Londrina é um clássico mas se você for pegar não e perdeu muito para o Londrina não foi errou ali perdeu de 3 a 1 é um clássico você acompanhou o jogo o Maringá jogou com reservas porque tinha exatamente o jogo da Copa do Brasil no meio de semana mas a questão é a seguinte a questão é a seguinte eu quero falar o seguinte se você pega o podcast Rio eles devem ter lá o Nova Iguaçu chegou com o Mérides na final eliminou o Vasco mas o Nova Iguaçu tem um belo time qual que é a chance do Nova Iguaçu contra o Flamengo ótimo exemplo ótimo exemplo ótimo exemplo fantástico você foi muito inteligente e eu me sinto à vontade em falar porque eu fiz os dois campeonatos eu acompanhei os dois campeonatos de cabo a rabo porque transmito no Bande Esportes 1 e na Inesportes 8 o Nova Iguaçu é tão bom time quanto o Maringá na sua proporção acho o Maringá melhor que o Nova Iguaçu mas o Nova Iguaçu é bom time um jogo entre os dois seria difícil apontar o prognóstico o Flamengo é mais time que o Atlético o Flamengo é mais time que o Atlético trozamento e de individualidade e elenco e tudo está mais pronto ele tem elenco então assim o 55-45 do Atlético para o Flamengo aí sim é 80-20 85-15 tá porque não vamos esquecer também que o único time que marcou o gol e não perdeu para o Flamengo em jogos oficiais não, não perdeu o Vasco também não perdeu mas foi o próprio Nova Iguaçu o único gol sofrido pelo Flamengo expressinho né expressinho tudo bem tudo bem mas é um time entendeu é mas o não dá para também a gente achar aqui que a série Atlético e Maringá é muito equilibrada que não é isso para mim é discurso ela é mais equilibrada que vocês estão não é e tem um comentário interessante do Fabrício aqui que ele está falando das competições nacionais e internacionais aí ó é inteligente mas ao mesmo tempo ele é é incoerente porque assim se o operário vai abaixar e impõe dificuldades e se tem que haver um respeito com Maringá é óbvio que as competições nacionais serão mais difíceis agora eu não sei o quanto vocês acompanharam por exemplo Inter e Juventude eu vi todo o jogo eu também né Juventude é um time de série A mas o Inter está super bem montado badalado caiu 10 vitórias seguidas é tá Caxias e Grêmio vocês viram ou não sim eu vi até 1x0 para o Grêmio depois não vi mais os dois jogos foram iguais o Grêmio foi melhor mas passou passou assim foi melhor teve um jogador expulso teve um jogador expulso jogou com a menos isso muda tudo muda tudo né em São Paulo em São Paulo Corinthians e São Paulo deram tchau Novo Horizonte eliminou o São Paulo o Campeão da Copa do Brasil estava 3x1 agora contra o Red Bull passou 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 o Santos é finalista acredito que vai ser Palmeiras e Santos mas São Paulo são quatro times grandes então vai ter um clássico agora dois ficaram de fora né é assim ó dificuldade todos tem Fortaleza que tem um bom time perdeu pro Ceará rival ok mas não pode perder vitória em casa né na Copa Nordeste isso que é o time seria também ninguém tá falando aqui que o Atlético vai lá fazer 3x0 em Maringá e brincar aqui em Curitiba ninguém tá falando isso mas muito provavelmente o Atlético falando em probabilidade ele vai ser o campeão e por que que vai ser o campeão porque ele é o favorito ele é muito favorito ele é o favorito ele só não é muito favorito ele é muito favorito ao ponto de se jogar 10 vezes ele vai ganhar 6 ou seja ele tem 60% de chance é matemática eu não sei eles jogaram 1 e empatou é o Pinduca fez vamos jogar mais 2 então faltou 9 o Pinduca fez o Pinduca o pós-jogo com o professor o Guilherme Maneira também do Curitiba e o Guto falou na Curitiba em outras palavras não sei como ganhar do Maringá ele jogou 3 jogos e o Jorge Castilho deu um nó nele em todos os jogos só que o Kuk é muito mais técnico do que o Guto Ferreira que o Guto é que o Jorge também mas o Jorge é bom técnico tá o que eu tô querendo o que eu tô dizendo aqui se o Atlético empatar sábado e ganhar na arena ele vai fazer o seu favoritismo dentro de campo se o Atlético empatar sábado ele vai ter cumprido a missão dele em Maringá que é chegar lá e trazer essa vantagem é Curitiba hoje se o Operário faz um a zero nós vamos fazer um palpites aqui no fim do jogo nós vamos fazer um palpites aqui no fim do podcast se o Atlético se o Atlético toma um a zero do Operário hoje e poderia ter acontecido vocês assistirem o jogo tô falando bobagem aqui o Operário podia ter feito um a zero poderia a gente falou na abertura da live ia pros pênaltis sim ia pros pênaltis só que é o seguinte a dinâmica muda se o Operário faz um a zero na baixada o Atlético tem que correr muito mais é e de repente se expõe e toma um segundo gol pode a dinâmica muda vocês estão falando em cima do nada eu tô falando em cima do que eu vi eu acho que a vantagem existe o time é melhor os jogadores são melhores mas não é 70-30 70-30 pra ser 70-30 vamos combinar desde já pra ser 70-30 o Atlético ganha os dois jogos e um pelo menos com dois gols de manhã então assim eu faço uma pergunta de outra maneira centenário do Atlético o Atlético tem um time barra elenco melhor talvez não de entrosamento concordo com você nisso mas acho que a força pesa a camisa nessas horas decisão é decisão de campeonato o Maringá nunca ganhou nenhum campeonato tá na série D com todo respeito tá fazendo uma excelente campanha você acha mesmo que em 10 decisões vamos dizer nesse mesmo o Atlético ganha 6 e o Maringá 4 10 decisões é uma coisa 10 jogos é outra não, mas eu tô falando decisão eu tô falando da decisão eu tô julgando os 70-30 na decisão nós temos duas decisões pra acompanhar tá se o Atlético sair de Maringá vitorioso ou com um empate ele provavelmente será o campeão tá se ele sair derrotado aí depende do placar por 1x0 dá pra buscar mas lembrando que são pênaltis por 2x0 é possível 3 pra cima não acho que vai acontecer acho que já não dá o Atlético não deve tomar 3 né que é que você tem uma expulsão no começo o que eu estou pregando aqui é que não existe uma diferença 70-30 existe uma diferença ela é visível eu não estou falando de camisa 68-42 32 não é 32 32 é pra fechar o número 32 é a questão é a seguinte é eu acho que repito aqui o Cuca falar na coletiva que a o operário poderia ter ganhado que o Maringá é um time bom cara isso aí faz parte do rito deles pô quantas entrevistas nós editamos de técnico de futebol faz parte mas ele não mentiu ele não mentiu porque a gente sabe que ele não mentiu ele jamais iria falar assim não, não, não é nosso centenário nós temos que chegar lá e ganhar e meter 3 isso ele não vai fazer mas ele poderia ó contra o Ameliano contra o Ameliano tá que eliminou o Olímpia você já viu o Ameliano jogar tirando esse jogo do Olímpia? não nem esse jogo do Olímpia eu vi esse jogo o segundo tempo do segundo jogo eu vi eu não vi tá o terceiro contra o Olímpia ali eu não vi mas contra o Ameliano ele já deu a entender o seguinte talvez a gente possa usar uns 5 titulares ou seja ele já está dizendo o Gamarra Diório sem pensar no politicamente correto né ele já está dizendo que esse não é o principal jogo tá isso é não ser isso é ser politicamente correto não quer desrespeitar o Ameliano mas não é o principal jogo mesma coisa do elenco né a gente sabe que o Cuca tá de olho em reforço porque é um técnico de elite né cara que sabe que precisa de um elenco um pouco mais recheado principalmente da parte ofensiva mas ele não vai ali vamos dizer assim desqualificar né ou desvalorizar os jogadores dele falando ele tem que realmente ele tá muito pouco tempo no Atlético né ele precisa de uma amostragem melhor mas a janela tá aí depois só abre em meados de julho né então o Atlético deve trazer mais algumas peças sim só pra gente não fugir muito do que foi o jogo eu quero saber de vocês aqui deixa eu pegar aqui quem foi o craque do jogo aqui o nosso troféu Barsímio Cicupira o jogador que esteve acima da média na partida de hoje Rodrigo Félix começa você tá vamos lá cara eu gostei pra mim o Léo Link né se não fosse ele de fato o Atlético poderia ter tomado um a zero ali ele fez pelo menos umas duas defesas espetaculares né e uma com uma leitura de jogo muito boa né porque o Julimar ele faz um recuo bizonho ali né e o jogador fica na cara dele ele fecha muito bem o ângulo né e se anteveu a jogada se antecipa uma cabeçada no cantinho que ele também pega dentre outras defesas né porque se toma um a zero como o Napa falou a vaga podia ter ido no prédio né e é complicar pro Atlético quero ressaltar também a partida muito boa do Gonzalo Mastriani eu acho que é um jogador muito inteligente mostrou que sabe sim jogar fora da área né um cara que porra protege bem um cara muito bom jogador a torcida do Atlético que tava meio assim às vezes com a pulga atrás da orelha pô saiu o Victor Roque queria lá o Adam Baneiro esperava um reforço um pouco mais né mais caro vamos dizer assim mas nem no futebol às vezes o dinheiro né ainda mais no futebol inflacionado não é tudo então o Mastriani uma contratação até agora se mostra muito certeira mas não tem como não ser o Léo Link né o melhor do jogo então se o Léo Link é o melhor em campo a gente precisa dizer que o operário teve chance de eliminar o Atlético e o que eu estou falando aqui não é nenhuma sandice eu acho que o o Léo Link quando entrou nas ocasiões que entrou ele mostrou que o dia que o Bento for vendido e vai ser né até porque também foi muito bem na seleção brasileira o Atlético tem um segundo goleiro muito competente para assumir a meta e por que não dizer porque transmitiu inclusive o ouro do Pan infelizmente essa seleção não vai aos Jogos Olímpicos muito por culpa do Ramon que tem um terceiro que é o Mikael que é bom goleiro também então eu fecho aí com o Léo Link nessa escolha eu também vou com o Léo Link já tinha falado na abertura da live inclusive mas não concordo com o Naco quando ele fala que não fosse o Léo Link o operário teve a chance de eliminar o Atlético longe é que aquela coisa né aquela cabeçada que ele pega com 15 minutos sai um a zero mas exatamente se o operário faz um ele fica todo atrás se ele faz um a zero tem garantia pode ser não sei e aí explora contra-ataque para o operário ter sequer passado perto de eliminar o Atlético ele teria que ter retomado a vantagem ele não retomou a vantagem em momento algum no jogo é que o campeonato não tem vantagem meus amigos se eles se empatam as duas séries é pênaltis é pênaltis então o operário joga de um gol para ir para os pênaltis vai para os pênaltis se o Maringá empatar em casa o resultado é ruim para o Maringá mas se ele segura outro empate em Curitiba é pênaltis sim mas você concorda sendo coerente se o melhor se o personagem do jogo for o goleiro do Atlético se vai para os pênaltis você vai colocar o operário com possibilidade mas a cobrança de pênaltis é outra história tudo bem tudo bem mas tipo assim agora olha o comentário do Tuan olha o comentário do Tuan o comentário do Tuan é muito bom muito bom embora ele não tenha feito um superchat é muito bom e se ele puder ajudar pelo Pix eu agradeço mais ainda jogo controlado se o operário faz o gol muda ok sabe por que o jogo foi controlado Tuan porque o Zapelli meteu o gol a 42 do primeiro tempo sim ali controlou o jogo ali o operário é que assim quando você fala categoricamente que o operário quase eliminou o Atlético não, não, não você falou eu disse que teve quase não quase não eu disse que teve chance que isso esteve para acontecer o operário saiu na frente não é o melhor do jogo sim sim o operário saiu na frente em ponta grossa teve todo o primeiro tempo à frente depois sofreu a virada no golo final da partida o Atlético foi cirúrgico de novo o Atlético teve feito antes né Piduca lá né é aliás ocorreu quase a mesma coisa né que o operário também poderia ter feito antes acabou tomando mas aí claro pesa a qualidade técnica dos jogadores o Atlético perde um gol no comecinho do jogo primeiro lance que o Atlético perde se o Atlético você se gosta do C se faz um a zero lá essa série podia ter acabado com dois três a zero mas não foi isso que ocorreu exato agora vamos fazer o seguinte vamos com o bagre do jogo o bagre do jogo o jogador que teve abaixo da média não pode falar Hugo Moura o pessoal sempre vem no chat aqui falando em Hugo Moura quem esteve abaixo hoje vestindo a camisa do Atlético a nova camisa do Atlético não pode também votar na camisa mas é um bom voto você roubou o meu voto bom enfim vamos lá cara assim na verdade o Zapeli eu acho que ele precisa ser orientado pela comissão não vai votar não estou votando nele estou fazendo uma observação não tem como votar o cara que fez o Boa da Vitória só que assim esse tipo de jogo físico que o Maringá vai fazer também você tem que pegar e tocar de primeira sabe tocar se desvencilhar mais rápido a bola ele é muito bom jogador tanto que fez um gol que ele enxerga a bola embaixo da perna do Pará e tira totalmente do goleiro mas ele precisa estar mais ligado não gostei nem um pouco do Eric pareceu muito pouco um jogador importante Christian também não se achou na posição ali pra mim mas o Julimar ele prejudicou ofensivamente e também defensivamente naquela cobertura que ele vai fazer ele vai dar o recuo de cabeça a bola não ganha nenhuma força e quase o Atlético tomou 1 a 0 então não gostei do Julimar novamente tá perdendo a oportunidade de pelo menos se mostrar como opção pro Cuca é é que assim o Peduca não tava na hora que eu falei pro Napa essa expressão eu vou ter que repetir aqui porque eu achei que foi engraçado você tinha saído pra ressabelecer tua conexão que o Tomas Coelho não é nada confiável porque o Julimar jogou porque ele é é mais um torinho ele tem uma força assim de sabe de se impor mas ele é tecnicamente ele é muito fraco então eu acho que o Cuca viu o Canob no se o Coelho que se chamasse Tom Coelho vindo lá do Novo Horizontino do São Bernardo já tinha sido dispensado pelo Atlético já tinha voltado pro Novo Horizontino não dá entendeu então assim o Atlético tá com uma deficiência clara nessa posição de ponta de atacante pelas beiradas enfim e tal e o Cuca tá ciente disso né então vamos ver se agora nessa janela vem alguma alguma uma peça né o Atlético tentou o Nicão no começo do ano eu até perguntei pro Petralha aí alguns dias atrás sobre o Nicão se haveria uma possibilidade de uma retomada ele falou que não disse que sim nem que não mas falou que tentaram no começo do ano o Nicão preferiu ficar no São Paulo pedindo o novo treinador a Munique Villela até postou aí nas redes sociais nos últimos dias também que o Nicão tem um problema de tendinite e aí isso vai dificultar dele jogar na grama sintética então meio complicado mas tem outras opções ele jogou só 10 anos na grama sintética e inclusive eleito por muitos como um dos maiores jogadores da história do clube tem meu voto pra estar nesse rol então eu imagino que a tendinite agora deva ter pegado enfim sobre o Bagri é Julimar Julimar assim o menino tá começando a carreira mas Julimar é Julimar ou no interior Julimar eu acho que menção honrosa para o Kuka como o Bagri sabe por quê? é porque ele escolheu o Julimar e Kuka é Pablo e Mastriani o dia que você colocar o time de hoje né seria pra mim sempre Gamarra e não Kaique mas deve estar alguma coisa acontecendo a defesa de hoje com Bento e Gamarra o meio de hoje os três volantes né Fernandinho, Eric e Christian Sapelli no meio Pablo e Mastriani vai dar certo pode anotar vai dar certo tá aí minha gente então o Bagri do jogo Julimar o craque do jogo pra você também o Bagri do Julimar? também eu não escalaria hoje pra essa partida mas eu entendo tem uma mensagem que tá chegando aqui desculpa Pindu que é do Mulito Mulito é torcedor do Inter de Lages tá com a gente aqui pedindo faz tempo esse abraço então abraço pra você eu achei que ele pediu muito tempo tava até tentando ler algumas vezes se não era alguma pegadinha entendeu é então um abraço também pra você é que o Cuca parece que ele gosta de ter um jogador mais centralizado e um ciscador então ele procura um substituto nessas características o problema é que nessa escalação do Ná Pablo e Mastriani quem que é a reserva quem que vai entrar na hora que precisar tirar um dos dois Lucas de ódio mas aí é difícil não mas aí Rodrigo essa tese eu te entendo que é assim você tem uma solução que vem do banco né mas o ideal é você não ter solução que é aquela outra o futebol é cheio de frágeis de efeito mexe bem quem escala mal então você escala o seu melhor time e se ele conquistar o resultado beleza o Eduardo tá falando aqui três valores é time de Felipão fora Eric que vem o Felipinho cara o Eric ele tinha se recuperado nas últimas partidas mas hoje realmente foi mal e o Felipinho é o cara que tá pedindo passagem o Eric tem que aumentar manter o nível dele alto mas acho muito injusto acho muito injusto que o nosso amigo falou aí hoje foi mal mas vem bem na média eu acho que o Felipinho tem muito potencial quando jogou jogou muito bem exceto pelo jogo contra o Londrina e foi mal lateral agora contra o Operário isso acho que é um melhor exemplo mas assim o Eric é um tremendo jogador e eu não acho que nenhum deles seja o único volante quebrador de bola que o Atlético tem é o Hugo Moura todos os outros sabem tratar ela bem o Eric ele é o volante da Série A com mais participações em gols desde o ano passado assim minha gente não é pouca coisa 17 participações para um volante não é à toa que o Corinthians queria pagar uma grana preta eu não sei se você tem os números do jogo hoje me assustou essa passividade e a facilidade que o Operário chegou e construiu e agrediu o Atlético foram pelo menos 3 a 4 grandes defesas do Leo Link eu acho que isso é inadmissível para um time do poderio do Atlético contra um time tecnicamente inferior então por isso que eu falo que esse jogo de hoje não dá para a gente julgar tanto porque teve essa questão de salto alto a gente sabe como é que é e essas comemorações que acabaram dando uma atrapalhada mas quais comemorações os jogadores participaram que a gente tem a noção mas os jogadores eles mas talvez sabe fica mais mole fica mais desfocado ao contrário quantos chutes o Operário deu no jogo se bobear uns 10 chutes sendo uns 5 no gol é muita coisa é mas o Operário precisava jogar senão ia ser eliminado como foi minha gente a gente vai encerrar a live aqui de hoje agradecer a audiência de todo mundo a gente volta no sábado com o pós-jogo da final Atlético em Maringá primeiro jogo às 5 horas da tarde em Maringá e no outro sábado daí o jogo de volta na Arena da Baixada também às 5 horas da tarde já está definido tá certo eu quero dizer quero dizer a todos eu espero todos na N Esports para ver esse jogo aberto pelo YouTube tá para acompanhar essa grande decisão Maringá e Atlético vou estar no E-David's e quem gosta de mim lá e não gosta aqui pode vir para cá também que eu não vou estar aqui porque não dá tempo então tem os caras que gostam de mim lá mas não gostam de mim aqui então não tem problema o jogo do Curitiba teve acho que um pico de 120 mil pessoas né foi a maior audiência do canal você tem que fazer o seguinte você tem que fazer o seguinte sentar na direção da N Esports lá né porque você está fazendo propaganda ele para quem não sabe é de Napoleão né Pedro é isso ele tem que chegar lá e na na transmissão da N Esports que vai ter mais de 100 mil pessoas simultâneas tem que trazer tem que trazer essa turma ah mas eu sempre falo eu sempre falo e se não falei algum dia o último não falou não falei então tem que falar mais tem que falar mais o erro é meu você tem que falar assim você que está inscrito no N Esports e não está inscrito no podcast se inscreve mas é que vocês são muito atleticano aqui então aí a turma reclama quando é outro time mas agora do Atlético não vamos lá palpites 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 para qual jogo para qual jogo para o Atlético Maringá né cara Atlético Maringá só no outro não é sábado é sábado não é Maringá e Atlético ah sim Maringá e Atlético vai lá palpite para o jogo abre essa caixa de Tandera caixa de Tandera é Pandora mas eu entendi o que você quis dizer vai Rodrigo teu palpite então 2x0 para Atlético 2x0 lá é Maringá lá é Maringá cara é muito atleticano cara não dá otimista muito otimista cara eu vou com palpite certeiro que eu não entro em campo para perder 2x1 Atlético 2x1 Atlético pensei nesse mas achei que você ia com esse eu falei ah vamos mudar vai ser parecido com o Operário e Atlético na ida né então eu acho que o Atlético vai só que parecido no placar né porque eu acho que o Atlético faz um Maringá empata o Atlético faz dois e encerra assim mesmo a turma do Dogão vai ficar mais uma vez no vice a torcida do Londrina só fala que eles são vice-campeão eu acho que eles vão conquistar mais um vice-campeonato aí o pessoal de Maringá mas é isso moçada então ficou aqui o Napo no empate o Rodrigo na vitória de 2x0 e eu na vitória magra aí 2x1 e até sábado que vem dá tempo de mostrar um negócio legal aqui não o que você quer mostrar não é porque o Atlético fez 100 anos essa semana ontem ainda é ontem e eu mostrei essa peça da minha coleção aqui que eu acho fantástica que é autografada coloca o Napo na tela sozinha isso aí autografada por Jackson do Nascimento o Jackson para quem não sabe foi o atacante um dos pode voltar eu já mostrei essa peça ela é pequena ela é pequena para caber num quadro que eu ainda não fiz a minha casa é cheia de quadros de camisas de futebol enfim tem vários craques e o seu Jackson está vivo foi um dos atacantes a dupla de ataque do Atlético era Jackson e Sireno e ele é muito gentil está super lúcido e ele também fez 100 anos agora em março vai fazer em agosto na verdade vai fazer em agosto é? então eu tinha informação errada mas ele está super lúcido e eu acho que a história do Atlético ela precisa ser contada desse jeito o clube não começou em 95 ele tem uma guinada muito importante mas ele não começou Jackson e Sireno junto com todos os outros jogadores Marreco Charrão Caju todos os outros jogadores que fizeram parte dessa história eles eram do furacão de 49 e o Jackson é a história viva do Atlético então quando eu soube que ele estava vivo eu comprei essa camiseta propositalmente pequenininha para caber num quadro ainda não enquadrei mas vou enquadrar estou só negociando o espaço porque a parede aqui já é um museu do futebol aqui atrás por exemplo tem ali a seleção brasileira tem um monte mas enfim estou negociando esse espaço porque esse cara ele é o furacão vivo ele escreveu a história em campo é o segundo maior artilheiro da história do Atlético sim atrás do Cicu Pira que foi um cara com o qual eu pude conviver e também tive o privilégio de ter uma camisa autografada agora é o seguinte o pessoal viu ali as guitarras ali atrás tem tem de vários jogadores do Curitiba vários o principal deles que já está enquadrado é o cara que me lançou no rádio que é o Capitão Hidalgo que está no canal com a gente aqui inclusive eu costumo chamar ele de pai na imprensa primeiro nome ou segundo nome como é que é vai lá como é que é o nome José Hidalgo vamos mudar esse é tão verdade vamos fazer outro tem uma história não comigo não comigo não ele é com o Napa não com o Napa não com o Napa mas o Capitão é um cara que revelou vários profissionais de imprensa e ele sempre dá um pitaco no nome artístico vamos dizer assim como do Sandro Santelena que é o Sandro Hasbold do Hassan Neto que é o Hassan Randa é verdade isso aconteceu entre outros Birubiro que é o Sabadim mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui é o seguinte primeiro ficou a dúvida no ar você disse que tem camisas do coxa aí também Napa tem você falou você tem mais do coxa do Atlético na tua coleção eu tenho mais do Atlético mais do Atlético e a outra dúvida que ficou no ar que é o seguinte essas guitarras são decorativas ou sai um som aí não pra começar aqui já não é uma guitarra aqui é um contrabaixo e o contrabaixo o cara que não sabe tocar guitarra vai pro contrabaixo é verdade mas eu eu sei tocar mal os dois sei tocar mal os dois dá uma arranhada né é igual o gato toca o labarca né você já ouviram todas essas aí nós estamos em clima de soft open só pra finalizar só pra finalizar pessoal pra contar uma história eu tava num casamento 2011 do amigo meu ele tava porra tinha que ir né cara grande amigo e porra tava jogando Atlético e Cruzeiro na arena e o Atlético tava brigando contra o rebaixamento aí eu porra tava lá o padre falando eu com o Radinho né escutando o Napa na época acho que na Rádio Rock e porra aí foi uma jogada que acho que o Marcinho Marcinho Feijoada lembra dele na cabeceia cabeceia pra fora cara cabeceia pra fora e o Napa que viu a bola dentro do gol e gritou tem que comemorar lembra dessa Napa você não vai lembrar né foram tantas narrações né cara não mas acontece na vida do narrador acontece isso aí isso aí não tem dúvida tem uma outra de nome boa aí né quem que é eu vou contar só se aparecer uns uns 10 fãs de rock aqui daí eu conto tem a ver com Capitão Hidalgo e com Rádio Esportivo se aparecer 10 fãs de rock aqui na com certeza tem no chat eu conto se não fica pra próxima não lembrando que abril tá chegando aí nós vamos voltar com o superchat que é a maneira de você participar aqui ajudando o canal né tem a possibilidade do pixel eu não sei se vamos eu quero que a gente volte né deixa eu ver não tem porquê não tem porquê o cara o YouTube né cancelar o nosso canal né senão nós vamos fechar esse canal vamos abrir outro vamos abrir outro né vamos abrir outro não estou certo o que a gente faz a gente faz a live da despedida e fala nossa estamos abrindo já abrimos o outro canal todo mundo está inscrito aqui vem pro outro né porque é uma maneira de ir lá aliás quem não aliás quem não não conhece o futebol sul-americano do Pinduca pode ir lá deve ir lá deve ir lá pessoal tem muita gente daqui que vai lá no meu canal não teve mais superchat não a Dilson Franco da Silva ainda segue sendo nosso único parceiro ó tem três só três mensagens não vou poder contar a história aqui só tem três mensagens que é fã de rock né moçada faz um pix aí pro o Jassu Goulart aqui puta que os pariu verdade lembro disso o Jassu era boa gente ainda é o recado o recado final pra vocês aqui é o seguinte né o podcast sul foi criado quando quando exatamente você lembra ou não foi no meio da pandemia 2020 acho 2020 2020 o Napoleão criou o canal na época com o Chico Garcia né com o o Pretzel e com o Guilherme de Paula né vejam só os senhores eu peço peço a atenção de vocês aqui no podcast sul veja só o Chico Garcia criou um canal tem um canal dele lá que está chegando rico tem um milhão de inscritos isso está rico o Pretzel né carreira consagrada lá na Rádio Bandeirantes fantástico estava comigo hoje de manhã aliás eu aconselho quem estiver aqui é ir lá no no YouTube no canal do Bande Esportes deixa eu achar o minuto certo aqui tá mas dá um pulo lá no canal do Bande Esportes para ver eu e ele falando de manhã sobre o Marcelo Siriano tá vale a pena uma hora uma hora trinta e pouco eu já passo já passo continue já já passo só para terminar o raciocínio então o Pretzel foi lá né tá bem na no Grupo Pandeirantes tem o canal próprio com mais de cem mil inscritos apesar de tem vídeo lá que tem menos audiência que o meu que tem três é mil é e o Guilherme de Paula foi para para a RPC ou seja uma hora uma hora 17 e 34 uma hora 17 e 34 vão lá ver uma hora uma hora 17 e 34 no Bande Esportes no YouTube é qual que é o primeiro tempo eu e o Pretzel primeiro tempo só para fechar o raciocínio então o Pretzel está lá né está bem o Chico Garcia está bem o Guilherme está na Globo mão de vaca esse está rico é só nós Guilherme está na Globo só está faltando um monte de questão é que eu sou baita do âncora né eu estou pesando a carreira de vocês aqui essa que é a verdade estou atrasando acho que agora deu 10 conta a história conta a história não não daí só para terminar então o que acontece então o que acontece nós precisamos do teu Pix neste momento então você tem que chegar ao seguinte você vai abrir aí o teu internet bank não vou pedir para você escanear nada você só vai colocar lá chave e e-mail você salva essa chave e-mail porque você não pode doar hoje você está com a conta fodida tem 50 na conta eu não estou te pedindo os teus últimos 50 reais mas você salva aqui né como favorito o e-mail né podcast sul num jogo arroba gmail ponto com e quando as coisas melhorarem para você você vai lá e me manda dezão para nós aí quinzão né alguma coisa assim ó o pinduca está milionário o cara da farinha né eu não não se esse pinduca aqui tivesse milionário já tinha feito implante já tinha aliás nós três aqui temos desconto eu estou bem eu estou bem eu estou tudo bem burger king certeza burger king está dando lanche de graça Rodrigo você sabia para careca não mas é que o burger king é aqui atrás né ó o cuca o cuca cabelo de boneca tem lanche de graça o ração o guanais do técnico do operário tem tudo burger king de graça cara você está entendendo mas só só para fechar o assunto pix aqui então você salva o nosso pix aqui né que é podcast sul no jogo arroba gmail ponto com deixa lá como favorito quando as coisas melhorarem para vocês vocês mandam dezão para nós imagina se se desses duzentos e trinta e dois que estão aqui ó se a gente receber dez reais de cada um vamos ver aqui ó fazer essa conta dois trezentos e vinte porra dois trezentos e vinte já paga o mês já paga o mês já paga o mês paga o o cabeleireiro do NAP que é caro o meu não é o Jassa não o Jassa é quem trabalha no SBT eu não trabalho no SBT conta a história conta a história conta a história não é o seguinte quem é fã de Led Zeppelin aqui cara eu gosto assim não sou grande fã eu fui para para Vegas em junho cara tinha show do Robert Plant lá né só que porra quinhentos dólares acabei não indo mas deveria ter ido é não deveria ter ido mesmo eu fui num show do Jerry Seinfeld lá em Vegas muito legal o Roberto Plaizan Roberto Plaizan alguém deve se lembrar dele aí foi um plantonista de rádio nos anos 80 e 90 na Rádio Cidade depois na Rádio Globo quando eu comecei lá com o Hidalgo né ele se chamava Luiz Carlos Martins e talvez vocês se lembrem que ouve o dono da banda B deputado e tal já era um radialista consagrado Luiz Carlos Martins então ele chegou lá querendo um espaço o Plaizan era tido como um homem muito bonito naqueles anos 80 chegou a namorar a Sônia Lima que ele veio para São Paulo fez SBT com a amiga do Silvio Santos e tal e voltou para Curitiba e o foi trabalhar com o Hidalgo lá plantão esportivo e tal e aí Luiz Carlos Martins já tinha um né qual é seu nome Luiz Carlos Martins não os caras Martins já tem já tem eu tenho que mudar de novo você pergunta para o capitão isso aí que é fantástica essa história e aí o Plaizan coçou a cabeça puta o que eu vou fazer ele era muito fã de Led Zeppelin tinha uma tatuagem do Led Zeppelin então Roberto Plaizan não existe é Robert Plant Roberto Plaizan ele mudou o nome por conta do capitão Hidalgo mudou para Roberto Plaizan então por anos e anos Curitiba escutava o plantão esportivo por conta do Led Zeppelin só para fechar mais uma historinha falando do Hidalgo que isso cara não não só para fechar rapidamente só por assim que nós estamos já meio passando a hora não não mas você não pegou a situação eu peguei o cara pegou o Roberto Plaizan cara você não pode usar o teu nome que já tem o cara é muito muito criativo na verdade eu só ia falar uma coisinha da questão da Atletiba porque até em homenagem ao Cicupira eu fiz uma entrevista com o Cicupira fui na casa dele me atendeu muito bem o cara muito era muito simples o Cicupira que era um marco uma reviravolta do sentimento torcida atleticana era sofrida naquela época o Atlético em 30 anos ganhou 3 títulos então o Cicupira ele fez parte daquele movimento que ajudou a jogar o Atlético o maior atilheiro da história e eu sempre quando trabalhava no jornal quando tinha Atletiba eu sempre ligava para o Cicupira para representar o Atlético e para o Hidalgo para representar o Curitiba e perguntava qual foi o maior Atletiba que vocês já jogaram que vocês lembram e tal e os dois isso foi umas duas três vezes o unanimous aquele Atletiba de 71 que o meu pai chegou em Curitiba ele veio para Curitiba em janeiro de 71 ele já tinha uma predisposição pelo Atlético ele torcia para um time local ele falou estou morando agora em Curitiba gosto muito de futebol vou escolher um dos dois para torcer ele foi nesse clássico no Couto Pereira ele assistiu o primeiro tema na torcida do Curitiba o Coxa estava ganhando 2 a 0 e aí ele viu lá a torcida do Atlético cantando e acreditando e o time do Coxa era muito melhor era início daquele time que o Curitiba teve uma década de 70 e aí depois o Bocão perde um pênalti o Wilson Borges que o Piro não quis bater o Atlético diminui para 2 a 1 o Atlético vira o jogo para 4 a 3 passarinho mete bola na trave que era do Curitiba meu pai decidiu ser atleticano por causa desse jogaço que faz parte só para mostrar também que o Atlético é muito rico em história não nasceu em 95 ninguém vai desmerecer o que o Petralha fez até hoje mas o Atlético antes do surgimento do Petralha tinha muita coisa boa a questão é a seguinte a live ficou gigante quem que vai assistir isso aqui virou virou soft open virou agora nós já estamos num outro ritmo aqui que aliás essa era uma proposta de fazer uma brincadeirinha é isso aí então vamos encerrar vamos encerrar porque já é quase quase eu só não vou encerrar se pintar aqui um pix agora aí nós aí nós seguimos será que alguém depois da meia noite não acho que será que ninguém aí pode abrir para pergunta livre aí eu vou vamos pegar uma garrafa aqui e abrir também e o William papo de maluco hoje está falando aqui é isso aí pegou o espírito vamos vamos encerrar mesmo vamos encerrar não teve pix não teve pix então faz o seguinte vão saindo da da tela aí que eu vou encerrar valeu tchau tchau